Sabe o que eu vejo muito? As pessoas lutarem, se debaterem, gastarem uma energia imensa, se acabarem inteira, virarem um trapo para ter uma posição na vida de alguém. E nesse processo todo, a gente se perde inteira, a gente se descaracteriza inteira. E a gente se desgasta demais, de repente a gente vira um pano de chão, sujo, surrado, fedido, fedorento mesmo. Tanto que a gente se debateu para aquilo. Olha só, quando algo faz a gente se questionar na vida, quando algo faz a gente se confrontar com alguns sentimentos que incomodam a gente, mas não é um incômodo bom, é um incômodo ruim, é quando a pessoa puxa o pior de você, as piores sensações, sensação de rejeição muitas vezes, sensação de inadequação, sensação de não ser boa o suficiente, de não ser bonita o suficiente, interessante o suficiente. Quando você começa a se questionar onde você está errando, se é que eu posso fazer alguma coisa para mudar isso, Fernanda? Não existe algum gatilho, não existe alguma técnica, não existe alguma estratégia, porque eu quero ter uma posição na vida dessa pessoa. Na verdade, você está caminhando para a infelicidade, para a frustração, porque a vida não tem que ser assim. Se eu tenho que lutar para ter uma posição na vida de uma pessoa, é porque eu já estou acreditando que eu sou menos. Talvez porque eu acredite que eu não seja capaz de ter uma posição na vida de alguém. Será que eu tenho uma posição na minha vida? Que posição que eu tenho para mim? Eu aqui dentro? Quem eu sou para mim? Olha, se alguém não me trata do jeito que eu acredito que eu mereça, não me valoriza, não me considera, não faz questão da minha presença, não é errado ir embora. Eu posso ir embora, eu tenho o direito de ir embora, eu tenho o dever para comigo de eu fazer alguma coisa por mim, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta valorizada, em primeiro lugar, por mim mesma. Eu fico observando a luta diária de muita gente, o quanto a relação afetiva maltrata a gente diariamente, o como a gente pensa na questão 24 horas por dia, tentando encontrar uma fórmula, uma maneira de fazer aquela pessoa aceitar aquilo que a gente quer. Só que isso cria marcas na nossa alma, para sempre. A gente se recupera, a gente dá a volta por cima, a gente segue em frente, né? Afinal, não dá para a gente ficar no toco para sempre. Mas essas experiências que a gente vive, nos deixam marcas na alma, a gente não esquece. A gente não esquece o sofrimento, a gente não esquece a angústia, a agonia, o quanto que você chorou, o quanto que você pensou, o quanto que você lutou. E, no final das contas, muitas vezes a gente se sente completamente incompetente. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso. De lutar, lutar, lutar por alguma coisa e tentar, e de repente... Chega uma hora que a gente joga a toalha, né? Você fala, não, realmente eu tentei de tudo, eu fiz de tudo, e chegou o momento que eu tenho que largar. Eu só acho que isso não tinha que demorar tanto tempo. Eu acho que a gente tinha que ser mais prática. Aquele que a gente tinha que ter mais lucidez em certas situações da vida. Quando a gente percebe que a gente está dando muito ponta de faca. Quando a gente percebe que a gente está se sentindo menos. Toda vez na sua vida que você se sentir menos, se sentir menor, se sentir inadequada, não se sentir boa o suficiente, pare agora. Para o que você está fazendo. Para com essa tentativa e erro. Só para. Para. Fala, eu não vou me colocar nessa posição. Eu não vou fazer isso comigo de novo. De novo. Porque você já fez isso antes. Eu não vou. Por mais que eu queira aquela pessoa, por mais que eu me sinta atraída, por mais que eu queira... Eu não vou fazer isso comigo. Eu não mereço isso. Eu não vim para esse planeta para isso. Para me sentir assim o tempo inteiro. Quantas vezes mais. Não. Olha só. A gente se valorizar. A gente se considerar. É uma das coisas mais difíceis que tem. A gente pensa que a gente está se valorizando. A gente pensa que a gente está se considerando. A gente pensa que a gente está se colocando em primeiro lugar e fazendo sempre o melhor para a gente. Analisa as situações. Analisa quantas vezes você se sentiu menos, menor, incompetente, inadequada, sem valor. Perceba quantas vezes você se colocou nessa situação. E talvez continue se colocando. Afinal, Fernanda, eu tenho os meus objetivos. Sim, a gente tem os nossos objetivos, nossos sonhos, nossas vontades, nossos desejos. Mas isso não tem que custar a tua alma. A tua alma não tem que ser uma parede cheia de marquinhos de prego. Sabe quando a gente vai pregando o quadro? Depois a gente vai tirar esses quadros e aí a parede fica toda cheia de buraquinho? A tua alma não tem que ser assim. Pensa nisso que eu falei. Um beijo. E aí Legenda Adriana Zanotto